Abertura 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 Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo Vem Tô no salão de baile depois do pátio Não se atrase pra dança Não dá pra acreditar Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Aí, olha! Abaixou a bandeira É mais fácil assim Ashley Espera aí Ashley Espera aí Cuidado! Mata! Abraixou! Niu! Estou me ajudando! Ashley, corre! Não parou de ver. Hesley! Leo! Você está bem? Estou. Eu sabia que você viria. Está legal? Estou bem, sim. Estou bem. 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 O salão deve ser por aqui. Vem no Mercadoria Nova em estoque. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Eu compro. Obrigado. Vai ser isso, então? Cuida bem da arma, torceiro. Este trabalho é questão de destreza. Arrume. Volte sempre. Boas-vindas, estranho. Acredito que seja a sua primeira vez no tiro algum. Há somente uma regra. Atirar nos alvos assim que eles aparecem. Simples, não é? Se fizer direito, faço valer a pena. Tinguilharias e outras coisinhas. Divirta-se, parceiro. Onde você vai? Onde você vai? Conta isso, tudo é bom? Arranjei mercadoria que deve te interessar. Você não fica enjoado ou nada do tipo, né? Você vai descobrir agora. Tinguilharias e outras coisinhas. Ah, traz de volta pra cá. Vem. Tá. Aí, é isso. Tem uma mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Olha, tem uma estátua lá em cima. Olha, tem uma estátua lá em cima. Ah, tem um salão de jantar. Comer aqui? Não valeu. Então... Então... É... Você está aqui ou? Matamos a charada. Olha... Olha... Olha, Leon, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais pro meu gosto. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Ashley, fica aí. Em cima! Tá, cuidado aí. Leon, a armadura! Fala sério. Só pode ser brincadeira. E aí? Tudo bem? Tá. Cabeça às covas. Cavaleiros. Leon! Valeu. Valeu. Ashley. Tá bom. Elas não vão se mexer. Comigo. Tá. Tem um descanso, pelo visto. Você tem cheiro de combate. Tchau. 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 Oh Senhor, somos tu, oh Senhor, somos tu a ti. 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 Machucou? Tô bem, valeu. Oh Senhor, somos tu a ti. Oh Senhor, somos tu a ti. Oh Senhor, somos tu. Oh Senhor, somos tu. Leon, as escadas! Pra trás! Corte! Corre! Vai! Eu não vou correr. Me espera, Leon. Não me assusta, sim. Isso é um relógio? Isso! Não, 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 não. Não, não, não. Eu não acabei de falar que eu cansei. Seu saco! Eu não acabei de falar que eu cansei. Eu não acabei de falar que eu cansei. Não, 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 não. Não apaga! De novo? Ai, chega disso! Sejam bons cavaleiros e fiquem baratinhos. Eu não acabei de falar que eu cansei. Eu não acabei de falar que eu cansei. Leon! Leon! Ashley, você está bem? Estou. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Ashley! Acabou. 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 Tchau, tchau.